O Centro Educacional Técnico é muito bonito. Qual é a finalidade dele? Que também tem a mesma finalidade do Instituto Ford. Ele dá formação para as crianças e adolescentes, de tal forma que essas crianças e adolescentes possam exercer sua cidadania com autonomia e seriedade, possam ser pessoas que depois façam a diferença aqui em Curitiba, no Paraná e no Brasil. O convívio de trabalho que vai ocorrer no mês de julho, aqui no Centro Educacional Técnico é muito bonito. Ele vai ser de grande ajuda para as nossas atividades que a gente tem no dia a dia aqui, porque as nossas instalações ainda têm uma certa carência, tanto a área expulsiva, quanto a manutenção das instalações que nós já temos, e também para o uso dele no dia a dia, o uso dessas instalações. Então, tanto o futebol, quanto as casas que podem ser pintadas, até fisicamente o ambiente em torno da escola também, vai ser melhorado com esse convívio no trabalho. Então, a finalidade é que o convívio é que no final, os alunos possam se oferecer umas instalações melhores. E também que os participantes percebam que o que eles estão fazendo aqui não tem uma transcendência, que vai fazer a diferença na vida de cada um desses alunos, porque eles vão perceber que gente vindo de fora, de outros países, os próprios participantes aqui de Curitiba, eles, ao estar fazendo esse trabalho, participando desse convívio de trabalho, eles vão perceber que as pessoas querem ajudar, elas precisam de uma oportunidade, e essa oportunidade está sendo dada aqui no convívio. e isso eles vão perceber, vão prestar atenção, vão perguntar, e vai ser dada, os próprios participantes vão falar para nós, a gente está aqui ajudando, a gente vê aqui, não tem nenhuma finalidade lucrativa, porque eles não vão receber nada, na realidade eles vão também ajudar a limpar, a pintar, a melhorar as instalações. Então, acredito que tanto para os participantes, quanto para os alunos vai ser de uma grande ajuda. e para aquelas pessoas que vão colaborar, a gente, do Instituto Forge, também do Centro Educacional Técnico Corre Bonito, a gente agradece imensamente essa ajuda.